O que é isso, irmão? Isso é vitória. Como ele falou que é o Renanuel? Não, não. Ele ligou com isso aí. Foi três tiros pra matar a bicha. Quer tirar isso no meio dele? É outro. E pra que essa aboba? É porque eu disse que ela tava com essa boba. Você disse que eu tava mentindo. Aí tá com essa de cinco abobas. Agora ele tava com isso de fora, eu vi. O canchão tava enganchando o pau. Ele tá aqui, ó. O que eu vi lá foi assim. Não é um resto, né? Não, ele tava aqui, assim, no rabo. Agora eu vi. O que eu vi foi perto do... Anos. Do porco. O curioso é pra nós ver o que é. Olha aí. Tão pra cá porra. Ó, abrir pra nós ver o que é isso. Eu digo que é um porco. O que vocês dizem que é? Digo que é uma porca. Que ela engoliu a porca. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer aí de embeiro. Mas eu gosto. Aquele outro que tá amarrado. E tu também. Pegou a completa. Vai morar em beiro de açúcar. Tá prendendo ou nem que dela, será? Olha as vizinhas que vão passar lá pro lado do barulho. Não, isso aí eu toquei o negócio. Tava ali na estrada e já era correndo. Hoje quando eu vi a pressa. É isso aí. Não, não, não. Se eu ainda botei ele na frente com a porra. Ela vinha todos os quatro lá. Tava lá pro lado. E com o problema já fica um mesmo. Pera aí, pichinho. Pera aí. Agora vamos cortar a barriga dele. Olha, filma. Os vamos cortando a barriga e tirando o que ela comeu. Vamos ver. É, cortar lá com a alma. Bora aqui. Vai chover. Vai ver essa chuva aí. O pauzinho é uma nova. É, corta aí pra filmar. Mas tira a minha abóbora de pé. O que ele disse a abóbora de pé? Ele faz direitinho pra tirar a banha. Não, calma aí. Abre lá e o puxão aí. Atenção, vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra. Abre na cobra. A abóbora tá lá dentro dela. E o couro da bicha duro, né? Olha aí que carne bonita, senhor. Que carne bonita. Já bem que eu já almocei. Eu acho que essa carne bonita. Olha o que é, ó. Mateiro, cara. Eu não disse que era mateiro? É bem o... Eu falei. É bem o que tinha coisa errada. Foi beber água. Mas é mateiro? O que é? Nada. Não é capivara não? É. Deve ser capivara. Se não for bode... Se não ser mateiro, fica capivara. Se não ser mateiro, fica capivara. Ser uma capivara. A frente tá pra ali, né? É aquele engole de frente. É, a frente tá aí. Eu tô achando que é uma capivara. Pelo pelo do bicho aí. Mas a gente vai isso aí. Coisa pegar a pormonca no bicho, é? Bota um caldo. Não, tá parecendo ele não. Hein? Tá parecendo ele não. Só a mão fazendo o parque. Tá goida essa filha hoje. Só que come a ver lá então. Essa daí já salvou o marco. Uma vez depois, vamos. Vamos retomar no rabo dele. Quero ver se vocês vão me processar. Sabe pra um bicho ficar acabando nesse capivara? É, é um capivarão não. Ainda daí não aproveita ela aqui, né? Cadê? 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 Barra onde essa bicha pegou essa capivara? Cadê esse gratão? Que aí tem um. Aí. Rapaz, a bicha vai certinho, hein? Aí. Eu falei. A bicha vai certinho, hein? Aqui lá é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu essa. Não engoliu o menino daquele. Olha aí. Doida. Cadê? 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 Ah, é. Fumbo. Pegou aqui, fuma, aqui. Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela na capivara dentro dela. Ó, tá lá. Ela morreu duas vezes Ela tá inchada Rapaz, olha só, isso aqui é o seguinte Ela quebra Essa inchada é a fobra Pois é, ela quebra Agora foi que me veio a morrer Aí ela quebra É do tamanho dessa capivara É do tamanho daqui Que tu vai matando É, mas essa daí Tá boa a capivara Ela engoliu ela Molinha ainda Aí Vai abrir nem sabore Nem mastiga pra saborear Não, ela vai inteirinha E você matou ela facilmente Porque ela tava cheira Puxa logo tudo bem Puxa a capivara Puxa a capivara Puxa ela Puxa 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 E aí